Olá pessoal tudo bem? Hoje eu quero estar fazendo com você esta receita de ossadinha de pescoço de boi com mandioca é uma receita muito fácil de fazer com certeza você vai gostar muito então vamos conhecer os ingredientes para esta receita a gente vai precisar de 2 kg de ossadinha aqui eu estou usando a ossadinha do pescoço tá gente olha é uma carne que tem bem pouquinha gordura fica bem gostosinha gente olha como é que é essa carne aqui na minha cidade a gente encontra ela bem facinho e a gente paga bem baratinho eu só paguei 10 reais no quilo dessa ossadinha então eu vou estar preparando ela com mandioca para você ver como fica deliciosa vamos conhecer o restante dos ingredientes a gente vai precisar também de mandioca aqui eu tenho 700 gramas de mandioca olha eu cortei elas em tamanho grande assim nesse tamanho tá eu já comprei essa mandioca congelada então junto com a carne na pressão cozinha fica ótima a gente vai precisar também de uma cebola picada e eu vou estar usando este sal que eu já compro ele assim temperado um tomate picado vamos precisar de cheiro verde cebolinha e coentro uma colherzinha chá de páprica defumada uma colherzinha de salsa desidratada e meia colherzinha de pimenta do reino meia colherzinha de açafrão dois dentes de alho amassado e 50 ml de óleo agora a gente vai começar a preparar nossa receita já vou estar colocando o olho aqui na panela vou acrescentar também o alho e vou deixar esse alho dar uma douradinha para a gente estar acrescentando a cebola olha gente já está bem douradinha o nosso alho agora eu vou acrescentar a cebola e vou dar uma boa refogada nela aqui também tá até ela ficar bem murchinha vamos misturar bem já está tudo bem refogadinha a cebola o alho agora a gente vai estar acrescentando a ossadinha olha que ossadinha bonita ela é uma carne assim que não tem quase gordura né gente para quem não pode comer muita gordura essa ossadinha aqui ela é perfeita aqui a gente acha ela com bem facilidade fazer com mandioca é muito gostosa agora a gente vai colocar esse temperinho aqui a pimenta do reino a pimenta do reino é a gosto tá se você não gosta não precisa colocar o açafrão vamos acrescentar a páprica a salsinha o tomate picadinho e vamos colocar o sal aqui eu estou com um salzinho que eu já compro assim temperado eu coloco assim uma colher sopa rasa tá aí depois a gente vai é vendo para ver se precisa mais de sal tá a gente vai provando agora aqui a gente vai só misturar tudo bem misturadinho olha gente já misturei tudo bem misturadinho aqui olha agora eu vou estar completando com água tá a gente vai colocar água a quantidade que dê para estar cobrindo a carne vou misturar aqui um pouco olha mais ou menos assim tá esse tanto aqui de água agora eu vou estar tampando a panela de pressão a partir do momento que começa a pegar a pressão a gente vai contar 45 minutos ok vamos dar uma olhadinha aqui na nossa panela humm acho que está um cheirinho bom olha ainda está indo um pouquinho duro tá gente agora a gente vai colocar a nossa mandioca vamos acrescentar aqui a mandioca gente mas fica muito gostoso gente já acrescentei as mandioca agora a gente vai acrescentar o cheiro verde aqui se você não gostar de cheiro verde não precisa colocar cheiro verde tá só se você gostar mesmo agora eu vou acrescentar aqui a água para estar cozinhando a mandioca vou misturar bem aqui vou colocar mais um pouquinho de água que dê para cobrir aqui a mandioca com a carne vamos misturar tudo bem misturadinho e vamos provar para ver se está bom de sal tá gente vou provar aqui humm está uma delícia gente está ótimo agora eu vou estar tampando aqui a panela e deixar cozinhar a mandioca estou terminando de tirar aqui o ar da panela já tirei agora a gente vai estampar aqui ela e vamos ver como ficou a nossa ossadinha com a mandioca olha gente que delícia a mandioca a mandioca já está bem molinha já está cozida a carne também está cozida agora a gente vai estar tirando daqui vamos colocar em uma travessa tá gente olha gente já está prontinha a nossa receita tirei da panela de pressão e coloquei aqui e vou mostrar para vocês como ficou olha a carne ficou bem cozida a mandioca também ficou bem cozida não esmagalhou gente olha que delícia para quem gosta de mandioca gente aproveita e faça esta receita eu vou mostrar esse pedaço aqui gente para vocês verem como ficou vou colocar aqui no prato olha essa carne é uma carne muito boa porque ela não tem assim muita gordura gente olha é bem gostosinha e além de ser barato né gente as vezes você quer comer uma carne e só acha a carne com muita gordura então eu dou muita preferência gente para ossadinha da parte do pescoço com mandioca com batatinha fica muito bom então aqui você pode estar comendo só com a mandioca pode acrescentar arroz ou pode acrescentar uma salada espero que vocês gostem muito desse vídeo se você gostou dê um like se ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva e ative o sininho e notificações tá para você não perder nenhum vídeo que eu vou estar colocando aqui no canal ok um abraço e um beijo fica todos com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal e vamos lá até o próximo vídeo